Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Para quem não me conhece, eu me chamo Thayla Vaiar. Então, eu recebo muitas perguntas de vocês. Então, eu selecionei três perguntas das mais frequentes que vocês me fazem. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para me responder a pergunta de vocês, tá bom gente? É, desde já, se você gostar desse vídeo, deixa o teu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, para que junto a gente possa crescer com esse canal, tá bom? Ah, e outra, se vocês ouvirem um barulhinho aí, é porque o meu ventilador está ligado, sabe? Porque está muito quente, e vocês verem o cabelo voando aí, é o meu ventiladorzinho. Então, bora lá começar. É, respondendo a pergunta número um. Thay, como você conheceu o seu esposo? É, eu conheci o Amy em 2016, mas antes de eu conhecê-lo, eu estava tendo um rolo com um rapaz que se dizia ser canadense, para vocês verem a coincidência. Conheci esse rapaz, acho que em 2014, foi em 2014. Ele me enganou por volta de cerca de quase um ano, sabe? E foi que eu fui pegando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, sabe? Coisas no ar, e caiu por terra toda a mentira desse rapaz. Eu descobri que ele não conversava apenas comigo, e sim com muitas outras garotas na internet. E quando eu descobri e fui questioná-lo, esse rapaz ele me bloqueou, sabe? Simplesmente desapareceu e, tipo, nunca mais eu ouvi falar. Nunca mais. E eu não sei o que aconteceu, e sinceramente também não me interessa. Passada essa decepção, eu iniciei um cursinho de inglês, porque eu sempre tive essa curiosidade de aprender, sabe, esse idioma. Sempre tive curiosidade de saber o que os nativos falam entre si, vontade de poder me comunicar, sabe? De ter essa troca de conhecimento. Então sempre eu gostei do idioma inglês. Foi também num... E como eu tava fazendo esse cursinho, eu abaixei o aplicativo e, tipo, eu pensei, nossa, acho que se eu conversasse com um nativo, poderia me ajudar. Beleza, baixei o aplicativo, passou acho que uns dois, três dias, eu vi o perfil do Amy. Tipo, curiosa, eu fui lá, entrei e vi que ele, a menina era o quê? Canadense. Aí eu disse, nossa, eu não acredito. Mas a gente nunca deve julgar o outro pelo que um anterior fez, sabe? Eu mandei mensagem pra ele, mandei oi. E, tipo, deixei meu telefone e fui fazer os meus apazeres. Passou acho que uma hora, eu peguei meu telefone novamente e vi que ele já tinha respondido a minha pergunta. Gentilmente ele me respondeu oi, tudo bem? E desde então a gente não se desgrudou mais, sabe? Quando ele me respondeu, a gente conversou, beleza, trocou conhecimentos, perguntas e foi muito, muito, muito incrível, sabe? Porque ele falou assim, posso te fazer um convite? Eu disse, pode. Ele disse, eu posso te convidar pra gente tomar um café? Eu disse, oi, café? Porque na minha cidade isso é quase inexistente, né? Alguém te convidar pra tomar um café. Um shopping, um cinema, ok. Agora um café é aqui, é quase inexistente. E foi aí que eu disse pra ele, mas isso é impossível. Ele disse, por quê? Eu disse, porque eu tô muito longe, eu tô no Brasil, eu sou brasileira. Aí foi que ele tomou um susto, sabe? Tipo, brasileira, o que você tá fazendo aqui na região determinada só para canadenses? Aí eu disse, eu fui explicar, né? Que eu fazia um curso e tal, que eu tava querendo aprender, eu vi o perfil dele e etc e tal. Aí foi que ele falou, ah, tá bom, beleza. Aí a gente começou a conversar, a conversar, a gente nos conheceu dia 2 de abril. Passado um mês e pouco, ele me pediu em namoro em maio, mesmo ano, lógico, né? E, tipo, eu fiquei com medo de aceitar, porque eu já tinha tomado um tombo lá atrás, já tinha sido enganada, então eu não dei crédito, sabe? E eu também não gostava dele, eu achava ele muito olhudo, porque ele tem um olho muito graúdo, sabe? O narigudo, o olheirudo. Tipo, eu achava isso dele, sabe? Eu não gostava dele amorosamente. Mas passou esse tempo e eu fui vendo que ele realmente tava me levando a sério, queria me levar a sério, tava sendo honesto comigo, verdadeiro, sabe? Mandava foto da casa dele, da família dele, do gatinho dele, dos amigos, sabe? A gente, tipo, tinha uma conexão, sabe? E, eu não sei, é inexplicável. Então, foi isso, foi assim que a gente nos conhecemos. E a gente namorou um ano e oito meses virtualmente, até nos conhecermos fisicamente. A gente teve todo o processo do nosso conhecimento virtualmente. Namoro virtual, o noivado foi à distância. Agora, o casamento também, o início do nosso casamento tá sendo à distância. Então, foi assim que eu conheci o Raimi. A outra pergunta que me fazem é, você vai morar no Canadá? Sim, gente, eu vou morar no Canadá. Eu acabei de falar que a gente vai entrar com um processo... Não falei? Não falei, né? A gente vai entrar com um processo de imigração, Pra mim, finalmente, ir ficar com o meu esposo lá. Por enquanto, eu tô aqui no Brasil. Enquanto esse processo... Enquanto a gente ainda não dá início nesse processo. E quando a gente dá início, eu ainda vou ter que permanecer aqui também. Até acabar e eles me dão autorização pra mim viajar. Então, eu vou morar no Canadá, sim. Isso foi algo que a gente acertou desde o início, sabe? Isso é... A gente sempre visou o melhor pra gente. E o melhor pra gente é estar lá no Canadá. Porque lá o Raimi tem a vida dele financeira, estável. E a outra pergunta é, você quer filho? Vocês querem filhos? Sim, gente. Eu quero filho, sabe? Desde a minha adolescência, eu sempre imaginei... Sempre tive na minha mente que eu queria ser mãe com os meus 20... 25 pra 26 anos. Hoje eu tô com 24. Então... Eu quero sempre ter filhos. O Raimi no início não queria, quando a gente nos conheceu, ele não queria nem casar. Hoje em dia ele mordeu a língua, é casado comigo e graças a Deus o pensamento dele sobre filhos também mudou, sabe? Então a gente quer filhos, sim. Quando a gente finalmente se unir, a gente vai tentar ter um bebê. Tipo, não vou me prevenir com nada, sabe? Nada concepcional. Nem nada pra evitar filhos. A gente quer filhos e eu vou evitar esses contraceptivos. Então é isso, galera. A gente nos conheceu assim, a gente nos conheceu em 2016, através de um aplicativo. A gente já está há 4 anos juntos. Eu vou morar no Canadá e a gente quer filhos, sim. Sabe? Não... A gente quer tentar. Então, que seja o que Deus quiser. Se Ele quiser nos abençoar com um bebê, nossa, vai ser muito bem-vindo. Tanto na minha família, como na família do Raimi. Porque o Raimi só tem uma irmã e a irmã dele não tem filhos. E os pais dele também não são tão novos assim, sabe? Então eu creio que uma criança vai ser muito bem-vinda pra nós. Tem pessoas que dizem que, nossa, você casou agora e quer ter filho logo. Sim, eu casei, estou recentemente, mas a gente já tem uma relação muito estável. E com o casamento agora eu me sinto mais segura e meu esposo também quer filhos. Então por que não tentar? Eu digo que uma criança é uma bênção. Vejo como uma bênção e vejo que não vai atrapalhar a nossa união. E sim fortalecer mais o que a gente já sente um pelo outro. Então é isso, galera. Essas foram as perguntas de vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Por favor, se gostar, deixa o teu joinha pra mim e se inscreve no canal, tá bom? Fiquem todos com Deus. Beijos, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Bye, bye.